Opa! Mais uma vez aqui, Mylon falando com você. Hoje eu vim falar sobre os princípios, os pontos principais que você, assim como eu, hoje se fosse iniciar, deve usar como base para ter um sucesso no seu cultivo de hidroponia. Seja na cultura de alface, que é a mais produzida do Brasil, a terceira mais produzida, melhor dizendo. Seja no coentro, seja com couve, rucla, agrião, qualquer tipo de cultura na hidroponia. Mas os princípios básicos como estrutura e alguns itens que você precisa levar em consideração para ter uma boa produtividade e, claro, melhorar o seu manejo cada vez mais. Porque é um conjunto que eu costumo dizer que vai fazer você ter uma ótima produtividade e, claro, ter rentabilidade e, obviamente, sucesso na sua produção. Resolvi gravar aqui nesse local, porque é um local que está bem bonito a minha produção. Aqui esse plástico eu tinha perdido por um descuido na hora da montagem com o meu montador. Perdi esse plástico, coloquei novamente o plástico e agora estou com uma produção maravilhosa novamente. E vamos para cima, costumo dizer assim. E, Milo, mas quais são os princípios básicos, os itens principais que eu tenho que estar levando em consideração e fazendo corretamente para ter o tão famoso sucesso na minha produção? Então, eu tenho que te dizer que você, antes de iniciar qualquer negócio, mais falando da hidroponia agora, nós devemos fazer, claro, o planejamento. Uma pesquisa de mercado para poder iniciar, uma pesquisa de mercado onde você vai saber o que realmente o seu mercado está precisando ou não. E, claro, a partir disso aí você vai poder saber o que você vai poder produzir e o que você vai poder melhorar dentro do que já existe no seu mercado. Por que eu falo isso? Assim como outro negócio, já dizendo, a hidroponia também é um mercado que tem suas exigências. E é a partir da pesquisa de mercado que você, como um produtor que vai produzir com qualidade, segurança e, claro, vai passar um compromisso para o cliente, você vai fazer essa pesquisa e ver cada detalhe que você vai preencher e agir corretamente para ter o sucesso na hidroponia. E, como eu já falei, para você iniciar na hidroponia, você tem que fazer o planejamento. E no planejamento você vai estar fazendo o que? Primeiramente, a pesquisa de mercado. Terminou uma pesquisa de mercado, a partir daí você vai estar apto a saber o que e como você vai fazer para melhorar o que não tem ou o que já tem no mercado. E é a partir daí que você, como empreendedor, iniciante na hidroponia, você já vai estar um passo à frente de quem começa de qualquer jeito. Então, fazendo a pesquisa de mercado, a segunda coisa que você vai fazer é o quê? Pensar na estrutura que você vai fazer para você produzir a sua cultura, seja alface, rúcula ou qualquer outra coisa, como eu já citei anteriormente. Então, pensando na questão da estrutura, o que eu, como produtor e consultor hidropônico, indico para você e, claro, tudo isso que eu estou fazendo aqui, falando aqui, é como se eu fosse iniciar hoje. Eu faria isso e indico para você. Então, eu já estou entregando o ouro na sua mão aí gratuitamente. Então, vamos lá. Pé direito das estufas, que é a parte, a base, aqueles esteios que vão sustentar a nossa estrutura ali, né? Podemos dizer, chamar de estufa no caso. Então, o que é que eu indico? Eu indico para você que está numa região com altas temperaturas, ou mesmo você que está em regiões com temperaturas mais amenas no decorrer do ano. Mas, claro, tem aqueles momentos que tem uma temperatura elevada e o ideal é que você comece para ficar melhor ainda a sua produção com o pé direito de 4 metros. Ou seja, esse esteio que vai sustentar a sua estrutura de hidroponia, que vai ter os plásticos lá de cobertura, você coloca de 4 metros. Por que isso, Mylon? Porque, obviamente, você vai ter uma circulação melhor do ar dentro do seu cultivo. Isso vai ser muito bom para qualquer tipo de cultura, seja para a questão da produtividade dessa planta, também com o manejo até de pragas, que vai melhorar muito a questão da ventilação adequada. Então, primeira coisa, como eu falei, é a pesquisa de mercado, que faz parte do planejamento. Segunda coisa é a parte da estrutura. E dentro da estrutura, eu indico o pé direito de 4 metros. A partir daí, você vai escolher qual o melhor plástico que eu indico também para você, para que você possa estar cobrindo a sua estrutura. Eu uso, hoje, o plástico Blue Difusor e o plástico Leitoso também. Tem um conteúdo que está nas minhas redes falando sobre isso. Se você quiser saber em mais detalhes sobre isso, você pode estar procurando nas principais redes que eu uso hoje, nas três principais. Então, eu indico o melhor custo-benefício, principalmente para regiões de altas temperaturas, o plástico Leitoso, de 150 micras, Difusor. Esse plástico tem uma boa resistência, uma boa durabilidade, uma boa segurança também para a sua cultura, para a sua produção. E, logicamente, é o que eu, como produtor e consultor, escolhi hoje. E indico também para os produtores que vão iniciar, ou para produtores também que usam o azul e querem optar por algo que seja melhor na sua produção. Então, eu indico esse tipo de plástico. Cobertura não, telas laterais. O que eu indico? Bom, você tem a tela vermelha, né? Lendo cromatinete vermelha. E tem a tela também aquela branca, né? Um branco ali. E você pode estar usando uma das duas, mas eu indico de melhor custo-benefício a branca, tá? Porque as duas vão servir para quê? Para proteger o seu cultivo, principalmente de insetos maiores. E algumas delas, como a vermelha, ela também é antiafídica. O que é que isso vai fazer? Vai afugentar alguns insetos, tá? Mas, na prática, a que eu me identifiquei melhor é a branca. Ela tem um melhor custo-benefício também. Bem, outras coisas que eu posso estar indicando para você melhorar e iniciar com o pé direito no seu cultivo. A questão do sombrite ou aluminete, que são as duas telas de sombreamento principais que nós usamos nos cultivos protegidos. E, se tratando de hidroponia, que é um cultivo mais tecnológico e precisa das melhores condições possíveis para uma boa produtividade, eu indico que você use o sombrite, que é aquela tela preta de sombreamento. Além dela ser mais barata, você vai conseguir ter uma ótima produtividade com ela também. Eu uso as duas, já testei. Testei não, é o teste que eu uso até hoje, tá? As duas têm uma boa durabilidade. A única diferença é que essa aqui, de cor cinza, ela faz uma difusão da luz sobre as plantas. Mas, na prática, as duas têm a mesma produtividade, o mesmo desenvolvimento das nossas culturas. Então, outro detalhe que eu indico é o sombrite quando se trata da tela de sombreamento para o quê? Aclimatizar melhor a sua produção. Então, passando da parte do planejamento, quando se trata ali da pesquisa de mercado para você ter certeza do que você vai poder produzir e incrementar aí no seu cultivo, você vai para a parte estrutural que eu estou falando. Outro detalhezinho da parte estrutural é que você precisa de um terreno o mais plano possível. É possível produzir em terrenos com um pouco de declividade? Com certeza. Você tem que fazer outros ajustes também. Mas, quanto mais plano, melhor. Como eu já falei, são um conjunto de técnicas e métodos de manejo que você vai ter uma ótima produtividade e isso vai ser o seu diferencial em cima dos seus concorrentes, em cima de outros produtores hidropônicos. Vamos a outros detalhes também importantíssimos e imprescindíveis para que tenha uma boa produtividade. Que eu indico para você o que é. A questão da declividade das nossas bancadas. Milon, o que é a declividade? Eu não sei nem para onde vai isso. Tudo bem, não precisa se preocupar. Declividade é a questão da queda, como alguns falam também, a caída da água. Então, essa declividade eu indico para todas as regiões. 7%. Sabendo que na literatura você pode estar produzindo de 3% a 5%. Aí, muitos produtores já colocam a média de 6% a 8%. Mas tem quem faça até 12%. E eu já acho muita coisa. Mas vai de cada produtor. E quem se identificar, usar e testar, beleza. Eu já testei aqui várias. Menos e mais que isso. E o ideal, como eu produzo em uma região quente aqui, de altas temperaturas mesmo, chegando a 47 graus. Eu garanto para você que 7% está ideal para que você tenha uma boa queda da água. Uma boa declividade de água. Isso vai ajudar, claro, na oxigenação dessa água. E também vai ajudar no quê? Vai ajudar na questão da água não esquentar. Da solução nutritiva não esquentar. Porque a gente entende que aqui dentro, o clima estando quente, você ainda consegue controlar melhor. Mas se você já consegue controlar desde o início, com a declividade, a questão da solução nutritiva, eu garanto uma coisa. A sua produção já vai ter um diferencial muito bom. E um dos métodos e técnicas que eu sempre indico para que você tenha uma boa produção. Então, se tratando da declividade, eu indico para você isso, ok? E a altura média inicial, que você comece aí com 1 a 1,20m. Claro que isso vai depender também da sua ergonomia de trabalho. Tem pessoas mais altas e tem pessoas mais baixas. Sem problema algum nisso. Mas eu, que não sou uma pessoa alta e também não sou uma pessoa muito baixinha, eu indico que você produza de 1 a 1,20m. Então, uma altura ideal para que você tenha o quê? Faça, tenha sucesso nessa declividade aí de 7%, ok? Outros detalhes que nós podemos estar colocando aí para ter uma boa produção. A escolha da semente, quando se trata já da produção de mudas. Ou seja, se você comprar também, que é questão da produção de mudas, sem problema algum. Lembrando que tem sempre que comprar mudas certificadas, de viveiros certificados e credenciados, né? Fizendo melhor. Então, a questão da muda é algo importantíssimo para que você tenha uma boa produtividade. Você tem que produzir sementes, seja de alface, de rucla, agrião, coentro, de variedades que se adaptem à sua condição ali na sua região. Ou seja, se eu estou numa região que tem altas temperaturas, eu tenho que procurar variedades das culturas que eu planto aqui que sejam resistentes à minha produção. Tenho que procurar variedades também que tenham pelo menos uma leve resistência a alguns tipos de pragas que são mais propícias a ter aqui na minha região, como a questão da cercos poliose, por conta da alta umidade relativa. Então, você tem sempre que lembrar dessa questão aí da produção de mudas em sementes de qualidades, e não só isso, que sejam também adaptadas às melhores condições de manejo aí da sua produção. Uma questão muito legal também, que eu gosto de tirar dúvida da maioria das pessoas que vão iniciar e me perguntam é a questão do perfil móvel e do perfil convencional. Mas o que é isso, Maylon? O perfil móvel, geralmente, ele está em 90 graus exposto ali na sua produção. Já o convencional, ele está na horizontal, tá? Então, o que é que acontece? Eu, como produtor, que já estou numa média produção, posso dizer de pequena para média produção, hoje eu estou com 2.300 metros quadrados, eu indico o perfil convencional. Por que, Maylon, convencional? Sendo que todo mundo fala, prova, e é verdade, que se produz um pouco mais de plantas por metro quadrado quando se trata do sistema móvel. Então, vamos lá. Se você está iniciando e não tem pretensões de expandir, que eu tenho muita, que eu tenho certeza que você tem pretensão de expandir, eu indico para você o sistema convencional. Pois, por mais que você perca um pouquinho mais de plantas, que esse é um do principal, é o principal fator, você consegue ter um manejo melhor, reduz também a questão da mão de obra e do tempo trabalhando dentro do seu cultivo com questão de plantio, de limpeza e de manejo em geral nas suas bancadas, tá? Outra coisa, o perfil móvel, se você for iniciar, como eu já falei, e não tiver essa pretensão de expandir, tudo bem, você pode estar começando com o perfil móvel, pois ele vai ter uma praticidade maior para pouca produção, tá? Na minha, ao meu ver, para falar a verdade, até 400, 450 metros quadrados, você pode estar usando o perfil móvel sem problemas. Ele não vai lhe dar tanta dor de cabeça, você consegue trabalhar sozinho, tá? Mas a partir de 450 metros quadrados para frente, você com essa pretensão de aumentar, você deve... deve não, né? É o que eu indico, pelo menos, que eu produzo aqui há um certo tempo e indico o perfil convencional pela praticidade, pela diminuição de mão de obra e tempo trabalhando com o manejo dentro da nossa produção. Outra coisa que eu gosto de falar também é o comprimento das bancadas. O comprimento das bancadas, quando se trata do perfil convencional, do método convencional de plantio das bancadas, eu indico que você produza, no máximo, com o comprimento de até 12 metros. Passando disso, a sua solução nutritiva, ela vai tender a esquentar mais, se tratando, claramente, de regiões com altas temperaturas. Se tratando de regiões mais frias, até tudo bem, passa disso aí. Mas, no máximo mesmo, 12 metros é o ideal. Até porque o perfil convencional, seja de tubo de PVC ou tubo próprio, a maioria já vem com 6 metros. Então, você faz ali a emenda e já produz com 12 metros de comprimento. Ideal, beleza. Perfil móvel, aí eu indico que você possa estar produzindo de 3 até 4 metros, para não ficar também uma barra muito pesada para você estar carregando com plantas ali, principalmente quando se tratar da colheita. Já falei do planejamento, já falei da parte estrutural, de estrutura para o cultivo e de bancadas também. Mas eu vou falar também um pouco dos equipamentos e de alguns itens que você pode estar produzindo aí. Eu, como sou um produtor que gosta de melhorar, sempre está adaptando para uma melhora, eu hoje produzo com caixas diversificadas. Como assim? Uma caixa, uma bomba e um timer para cada bancada. Independentemente de quantas bancadas você vai estar produzindo ali, você tem que diversificar essa produção. Vamos lá a um exemplo bem básico. Vamos imaginar que você tem 3 módulos de cada um de 7 por 30, certo? 7 por 30. Aí você tem esses 3 módulos. Você vai colocar uma caixa, uma bomba e um timer para um módulo, para o segundo e para o terceiro também. Então, uma caixa, uma bomba e um módulo, uma caixa, uma bomba e um módulo, uma caixa, uma bomba e um módulo para o terceiro também. Tudo diversificado. Isso aí é o princípio básico para você que está iniciando. A partir disso, você vai estar entendendo melhor por quê. Mas por que eu indico isso? Eu indico isso porque imagina uma situação. Você tem uma cisterna grande, como os produtores antigos faziam, e ainda tem produtor que faz isso, claro, e dá problema também. Imagina você tem essa cisterna e coloca toda a sua produção comprometida, os 3 módulos no caso, somente nessa caixa. E tem um fungo de raiz, que é o que passa mais rápido, né? Ali por conta da questão do transporte pela água. O que é que vai acontecer? Você vai comprometer rapidamente toda a sua produção. Então, qual você acha mais fácil de controlar? Um que tem tudo diversificado, caixa, bomba e timer, ou um que está tudo comprometido em um só? Com certeza você vai ter um manejo melhor e mais fácil controle quando está tudo separado dentro ali da sua produção. Então, essa é uma dica básica. Outra dica básica. Hoje, uma caixa de mil litros, ela vai tocar com uma bomba de 3 quartos, quando se trata de um sistema convencional, 2.500 a 5.000 plantas, dependendo de como você fazer aí a questão da encanação, tá? A questão da encanação, com redução, isso e aquilo. Então, o que é que você vai estar fazendo aí? Uma bomba de mil litros com uma... Uma bomba não, uma caixa de mil litros com uma bomba de 3 quartos, vai conseguir tocar até 5.000 plantas tranquilamente. Tem pessoas que colocam até mais plantas, mas eu já não indico, pois não tem a vazão necessária que a sua planta vai precisar, né? De 1 a 2 litros por minuto. E a bomba 3 quartos, centrífuga, ou periférica também, que tem muita gente que usa, ou até mesmo bomba submersa. Mas eu uso e indico a bomba centrífuga, tá? De 3 quartos. Então, vai basicamente por isso aí o pensamento da questão da produção, se tratando de caixa, bomba e diversificação aí na sua produção. Resumindo, tudo isso que você vai ter, você tem que lembrar de uma coisa, você vai ser 100% dependente de energia elétrica para essa produção. Então, você deve ter uma reserva para que, numa eventual falta de energia, você tenha algo que possa estar produzindo sem a energia da concessionária, que seja o quê? Um gerador de energia, tá? Esse gerador de energia vai fazer com que você não perca a produção. Então, lembrando, esses passos que eu estou lhe passando hoje, é o que eu já testei, apanhei fazendo esses testes, e não apanhei pouco nessa produção, perdi muitas produções, mas sem problema algum. Tendo isso em vista, tendo essas perdas que eu tive, eu cheguei ao ideal para uma boa produção, e se tratando, claro, de uma das regiões mais difíceis de se produzir, que é a minha região, por conta das altas temperaturas em certo momento, e da alta umidade também em certo momento, é o clima que eu tenho propício aqui para algumas pragas e doenças. E, fazendo todos esses testes, eu cheguei ao nível ideal para uma boa produção. Pode melhorar? Com certeza. Mas até hoje, no momento que eu tenho para lhe passar em primeira mão, coisa que se eu iniciasse novamente agora, eu faria, é isso que eu estou lhe passando, em primeira mão, entregando o ouro, do básico para você ter noção, para uma boa produtividade, e, claro, ter sucesso na sua produção. Se você chegou até aqui me assistindo, eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo. Deixe sua curtida nessa publicação, compartilhe com algum amigo, algum colega que tenha interesse na hidroponia, pelo menos a caráter de informação, e, claro, se puder, deixe um comentário aqui, de algo que eu posso estar falando futuramente, ou, claro, uma sugestão de algo que faltou, aqui nesse conteúdo. Um abraço e até a próxima!